Música Besteira, né? Porque no trem é um dos lugares que você come mais coisas diferentes e num preço bem barato. Amendoim, paçoca, marmelada. Tem o que aqui? Então eu comia muita coisa, no trem você comia tudo baratinho, um real, paçoca, amendoim, um real, um picolé, eu comia pra cacete. E aí eu nunca mais pensei dessa forma negativa. Nesse momento da minha vida, talvez eu precise trazer agora esse sentimento, retomar aquele estudante de teatro que era apaixonado, sempre foi apaixonado. E eu, volto a falar, eu resolvi ser a toalhinha da paixão pelo teatro porque eu queria mudar o mundo. Eu sempre quis mudar o mundo, de alguma forma. Sempre quis influenciar pessoas e situações para que com isso a gente pudesse mudar alguma coisa significativa no nosso país, na nossa sociedade. E eu sempre achei, como ator eu conseguiria isso, como cidadão não. O ator, quando ele tem a notoriedade, quando ele é um cara famoso, conhecido, né? Ele consegue fazer projetos, ele consegue ajudar pessoas, ele consegue movimentar causas, ele consegue ser mais atuante. Como cidadão, bicho, eu confesso que eu não tenho mais aquela coisa panfletária de ir pra rua, levantar a bandeira, seja de que partido for, pintar a cara. Eu vejo muita fantasia, muito oba-oba. Se eu tivesse que ser alguma pessoa desses núcleos, desses núcleos que faz as coisas acontecerem na rua, na internet. Cara, de cara eu ia dizer, para, para geral, para, para tudo. Vamos parar. Eu vou parar agora o meu vídeo pra dar só esse recado. Se eu tivesse esse poder de massa com o povo e de rua, aglomeração, juntar gente, eu, a minha ordem seria, o meu grito de ordem seria, para tudo. Tudo. O país vai parar. Durante tantos minutos, durante um dia, seja lá o que for. Vai parar tudo. Sabe o que é parar? Desligou o carro, parou. O cara parou, pá, ficou. Parou. Transporte, metor, tudo. Todo mundo vai parar. Quem tiver os seus motoristas, carregador, lixeiro, policial, tudo. Tudo, pá, tudo. Para. Não vamos fazer nada. Todo mundo parado. Tipo como se estivesse olhando pro governo e dizer, cara, o que é isso, bicho? Até quando vocês vão continuar com essa sacanagem? Até quando vocês vão envergonhar o nosso país? Até quando vocês vão continuar roubando? Descaradamente. Vamos parar. Ia ser radical nesse sentido, cara. Vocês estão pensando se estão lidando com quem? Com o adolescente que pinta o rostinho de... Não, cara. Peraí, isso não resolve. Meu irmão, vamos parar. Vamos parar tudo. Até vocês terem uma posição para dar para a gente. De homem. De homem. De liderança. De governo. De presidente, de presidenta, né? Porque isso é uma vergonha. Nosso país está passando por uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ser brasileiro. Eu queria, ó... Picar a mula daqui. Eu queria ser americano. Eu queria ser americano. Nós somos americano, né? Outro tipo de... Outro Americano, né? O americano, ele tem uma história... Uma história... As conquistas, as guerras, não sei o quê. É um povo que luta e é orgulhoso do seu país e da sua história. E os líderes são pessoas que... Sabe? Mas aqui a gente não vê isso. A gente só vê, pô, o cara ganhou milhões, não sei o quê. Cara, 20 anos que o cara está roubando no hospital, cara. Que isso? 20 anos? Esses 20 anos, meu irmão, para onde foi esse dinheiro? Caraca, meu. Se eu devo à luz, daqui a pouco estão cortando. Se eu... O telefone já ligaram, pô, cadeira, vai pagar, vai, 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 vai. Carrefour, seu cartão de joelho, vai se fuder, meu amigo. Vai cobrindo esses caras aí, bicho. Porra. Então, quando eu resolvi ser ator, foi pra isso. Eu me lembro que quando eu fui assistir o Gandhi, eu tinha... Eu fiquei assim. Pô, o Gandhi, isso foi um 3 horas de filme, né? Eu voltei pra casa, eu falei, mãe, cara, eu vi um filme, eu vi mexido com aquele filme. Eu nunca tinha visto um poder, uma coisa tão poderosa na mão de um cara tão frágil. Eu disse, mãe... Eu achei... E quando eu vim do cinema, eu falei, mãe, eu descobri a solução pro problema da violência na Cidade de Deus. Eu me criei na Cidade de Deus. Menino, você tá maluco? Mãe, eu vou lá na boca, falar com o Zé Pequeno, na época do Zé Pequeno, né? E o Mané Galinha, hoje. Eu vou lá no Zé Pequeno, falar com ele. Depois eu vou lá no Mané Galinha, pra eles pararem com essa briga. Não precisa disso. Pô, eu vi um Gandhi lá, o Gandhi resolveu as coisas na paz, na conversa. A gente também falou, você tá maluco que vai morrer. Não, mas ficou bolado. Eu entrei numa que eu ia fazer isso. Depois eu disse, pô, você não é Gandhi, meu amigo, se liga. Que vai tomar um monte de tiro, um monte de porrada. Eu acabei desistindo. Mas eu tinha essa coisa lúdica. Eu tenho, né, de achar que o ator pode ser mais participativo dentro do país e determinante na vida de algumas pessoas e ajudar realmente. Mas o ator é um bicho muito egoísta, né? Ele acha que o outro, se ele der a oportunidade pra um amigo, não sei quem, o cara vai tomar o que ele tem, enfim, vai tomar o papel dele. Não existe isso, porque é perfil, bicho. Talvez que você faça de um jeito, o outro faça melhor, porque tem um perfil diferente. Mas aí já o outro você não faz e o outro faz, porque tá numa outra parada, entendeu? Num outro perfil. E acho que as pessoas deixam de ajudar as pessoas com muito egoísmo. E é uma pena, não deveria ser assim. É uma classe muito desunida nesse sentido. Então quando eu vejo assim, fulano me ajudou, fulano, cara, já mandei vários e vários e-mails pra várias pessoas que são de TV, que são diretores, que são amigos, que são colegas e bicho. Nunca recebi um telefonema. Cara, ó, tem uma parada doce, nunca. Então eu acho que rola um pouco disso, né? De medo. Também não tô aqui pra ficar pensando, muito senão não durmo. Faço o meu trabalho, deixa eu rolar. Mas... É uma classe muito desunida, eu acho, nesse sentido. E eu sempre achei que se eu me tornasse um ator conhecido, eu poderia fazer mais. Pelo povo, né? Pelo povo. E tive um colega que falou, Murilo, quando você for ator, fale de maneira que o povo consiga te entender. Faça peças, que as pessoas possam entender. Porque muita coisa que a gente vê no teatro, a gente não entende. Eu entendi o que ele falou, no sentido de que você... Como os políticos às vezes fazem com a gente, achando que a gente é burro, falando coisas, né? Nomes que você não entende, podendo falar de uma outra maneira, mais simples, que você entenderia mais rápido. Mas é aquela pompa de pá, sabe? Não precisa isso. Não precisa. Simplicidade, acima de tudo. Cada vez mais eu vou procurando me tornar mais... menos... mais simples, né? Menos emotivo, difícil, mas eu sou sentimental demais. Me magoa, fico triste, sabe? Com determinadas situações, eu preciso me desapegar. Porque vamos seguindo agora para um caminho de reta final, últimos momentos, últimos capítulos. diria metade da minha vida já foi. Agora vem a segunda parte, é a parte mais em filme, em seriado, segunda novela, segunda parte, segundo... segundo momento, são momentos decisivos em tudo. estão agora, estão excluindo para a parte de redenção, de preparação para subir para uma outra parada, porque a gente não sabe qual era a nossa hora de partir. e eu vi uma outra coisa que a Laura falou, que eu acho importante, a questão do... a questão do ofício, né? Ela dizendo que... ela estava fazendo um texto lá, uma novela, toda compenetrada, e aí ela estava em uma mesa de atores, assim, os atores... isso em cena, os atores novos, não sei o quê, e aí quando ela estava falando para a diretora, corta, aí ela corta, corta porque não ficou legal, não, porque nesse momento eu queria pegar o rosto da atriz ali, o quê? Não, corta não, tu não vai cortar nada, vai botar em mim, tu vai botar a câmera em mim, porque isso que eu tenho para falar é importante, eu quero a câmera em mim. Então essa... Pô, cara, tem que ser uma pessoa foda para falar isso, né? A pessoa fica com a porta, tá pensando, tá o quê, cara? Mas é a propriedade do texto, da importância que ela dá ao trabalho dela, a importância do próprio texto que tem dentro da cena, e a propriedade que ela tem em cima do trabalho dela, do respeito ao ofício dela, para chegar para a mulher e para a equipe toda e dizer, não, que isso? Você vai botar a minha cena, você vai botar esse rostinho aqui, com ruga, porque isso aqui tem verdade, ali é uma outra história, aqui é o texto verdadeiro, ali, quando for uma coisa à luz, acho que foi mais ou menos isso que ela quis dizer, aqui é a cara tá, porque é a verdade que está sendo falada, e ela tem que ser mostrada, não vai cortar nada, e ninguém cortou, a diretora acho legal, o pai concordou, claro, claro, óbvio, né, mas é isso aí que eu quero chegar, né, de você um dia ter essa propriedade, das pessoas pararem para te ouvir, e darem importância ao que você fala, eu tive um aluno de teatro, Smeagol, uma gente boa, porque eu falo mais dele, ele, ele foi um menino assim que, muito especial para mim, porque, eu como professor de teatro, acho, não sei se eu fiz tanto quanto eu deveria, tanto quanto eu poderia, mas eu acho que algumas pessoas poucas, eu consegui tocar o coração, e mostrar uma parada legal para eles, e ele anotava tudo o que eu escrevia, há um belo dia no Face, ele falou, pô, Murilo, professor Murilo, o senhor sabe que eu tenho tudo o que o senhor falava anotado? É mesmo, eu não caderno anotava, as coisas importantes que o senhor falava, aí eu pensei assim comigo, pô, cara, então valeu a pena o meu trabalho? Se o ator consegue, eu sempre falo isso, se o ator consegue, tocar o coração de uma pessoa, e faz aquela pessoa refletir na vida dela, na história dela, no caminho dela, cara, vai ter valido apenas tudo, todo o sofrimento que você possa ter tido, até ali, valeu a pena, porque os atores são malucos mesmo, é tudo porra louca, e abrindo um parêntese aqui, as mulheres dos atores, cara, seguram o meu bar, eu deixo uma mensagem de carinho para a minha mulher, que é mais ou menos tudo igual, são tudo chata mesmo, e a gente também é, então, mas, cara, ser mulher de ator é punk, segura a maior onda, as verdadeiras mulheres seguram a maior barra, a maior onda, principalmente quando o cara não é ainda conhecido, o cara tem que gostar, então, beijo para você, Marcinha, obrigado por tudo, por tudo, são 25 anos, 25 anos que a gente está junto, 6 de namoro e o resto é o casamento, então, a questão de casamento deve ter, eu fui estar com 22, 22 de casamento, mais um, que a gente casou, 23 anos de casado, talvez, com mais 6, então, 23, 23, 24, 24, 24, 6, 7, 8, 29, quase 30 anos junto, cara, é muita coisa, muita coisa, uma vez eu entendo uma de, de fazer uma conta de quantas vezes, a gente já tinha dado uma, dado umazinha, multiplicado tantas vezes por semana, caraca, meu Deus, conta, não é o caso de eu falar isso agora, mas, é coisa para cacete, cara, não é muita coisa, então, cara, são pessoas, especiais, eu deixo a minha gratidão a ela, espero que um dia eu possa retribuir em altura e financeiramente, por essa, por acreditar, quantas vezes eu precisei de grana, fazer curso, falar, pô, não, toma aí, não me presta, pá, depois eu te dou, depois eu dava, depois eu não dava, e quando tinha, enfim, o dinheiro nosso nunca foi, meu, teu, sempre foi nosso, mas é bravo, e aí, voltando para a história do menino, já menos emocionado, quando você vê uma pessoa te falando isso, aí você vê o poder, né, do teatro, da vida dos outros, e como uma pessoa, e volta, uma palavra que você diga para alguém, seja de incentivo, ou não, ela pode destruir alguém, ou colocar lá em cima, então assim, eu sinceramente volto, a falar a respeito das pessoas, que tem esse poder, não entendo, cara, não entendo, porque tanto individualismo, porque as pessoas não, quem tem realmente o poder, tripudia, tirar onda, sabe, pá, cara, a vida é tão cura, a morte é tão feia, que a gente passa a vida toda, liberdade, papapapá, na hora de morrer, você vai assim, tudo encolhidinho, num caixão apertado, restringido, a 90 centímetros, talvez, por uns 70 ou dois, cara, um retângulo, colocando um buraco, isso me deixa, essa questão de ser enterrado, volta pra dentro da terra, você não é nada, você não é nada, você vai virar pó, comida de minhoca, de bicho, de verme, você, comida de verme, seja bonito, seja lindo, seja gostoso, é comida de verme, cara, pra você se situar, de que, máscara, isso é máscara, isso é, pele, isso, enruga, queima, né, é pele, não é nada, pra que então você ficar, numa postura autoritária, numa postura, gente, vamos ser mais humanos, vamos nos ajudar mais, vamos ser mais solidários, vamos ser mais solidários, a dor dos outros, esquece o negócio de à toa, falando do ser humano, né, porque os atores, são pessoas comuns, né, então, passou alguém na rua, viu, cara, ajuda, pergunta, o que foi, tá precisando de ajuda, eu espero, que, eu nunca perca, essa minha maneira de pensar, talvez, se eu não conseguir, né, fazer sucesso aqui, ou se eu não conseguir, que eu espero conseguir, que talvez eu sendo assim, isso vá ser crédito pra mim, lá na frente, então, eu espero isso, me tornar uma pessoa, boa, melhor, quem sabe, me tornar um anjinho, talvez, como eu sou muito sacana, muito cheio de, adoro uma sacanagem, acho que meio difícil, mas, pode ser aquele anjinho, que fica no meio ali, mas eu gostaria, se eu pudesse, ó, eu quero ficar um, eu quero virar um anjo pra ajudar as pessoas, não precisa ser aquele anjo, não é aquele anjo, mas pra ser um anjinho assim, pá, meio diabinho, meio coisa, meio laicada, transitar nos dois, eu ficar no intermedião, no umbral, pá, vai lá, volta, pega um, ser uma pessoa assim, que possa ajudar as pessoas, nas horas que elas mais precisam, se eu tivesse poder, eu gostaria disso, então, vamos ver o que que esse dia aí, vai me trazer, a gente vai almoçar fora, com a família, eu, minha mulher, meu filho, e, prometo que, próxima quarta, eu vou estar lá na Globo, pra fazer meu cadastro, pá, 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 porra, cara, 30 anos fazendo teatro, cara, e nunca fui na Globo, fazer meu cadastro, porra, como é que os caras vão te ver, se tu não for lá, vou lá, vou, simples, vou, vou com meu óculos, vou, tem que chegar lá, bacana, uma vez, eu tava lá, e disseram que eu parecia, com atores, já me disseram que eu parecia com vários atores, um que tinha olhos claros, que tem mais ou menos a minha idade, e depois me disseram que eu parecia com, com Tarsísio Meira, uma mulher falou, você parece Tarsísio Meira, Tarsísio Meira, e, ah, obrigado, e depois me disseram que eu parecia com, quando eu tava de óculos, vou bater o óculos, é, diretor Marcos Paula, lá pro Marcos Paula, sabe, Marcos Paula era um cara, um cara, então, termino o meu vídeo, com o meu óculos novo, um grande beijo pra vocês, vamos acreditar em nossos sonhos, e vamos, chegar ao final do ano, ainda não é uma mensagem de fim de ano, nem dia novo, nem dia natal, mas vamos caminhando aí, pro final do ano, nesse finalzinho aí de semana, pra chegar ao final do ano, com as pessoas que a gente ama, fazendo coisas que a gente gosta, pra que quando a gente, cheguei a nossa hora, a gente parta feliz, é o que eu desejo pra todos, pra mim, pra você também, beijão, fiquem com Deus, boa madrugada, e pra mim, um bom começo de dia, se Deus quiser, e Ele há de querer, obrigado por tudo, família, Zeus, meu pequeno príncipe, Márcia, minha amiga guerreira, minha mãe, que deve me ligar amanhã cedinho, meu outro filho, que meio que esqueceu de mim, mas tudo bem, faz parte da vida também, né, a gente não pode obrigar as pessoas, nem a amar, nem a respeitar a gente, respeito e amor se conquista, ou não, acho que tô aprendendo, e tô amadurecendo mais, sempre fui, era mais impetuoso, seria mais agressivo, e mais, sabe, explosivo, hoje em dia, eu já penso duas, três, quatro vezes, antes de estourar, estoura ainda, né, mas, me contenha mais, então, serenidade, e sabedoria, é que eu me desejo, daqui pra frente, fiquem com Deus, fui, 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 Vamos lá.